Em menos de uma semana, Rolim de Moura tem o segundo caso de homicídio provocado por arma branca. A vítima foi morta em decorrência de quatro golpes de faca, todas efetuadas na altura das costas, sem dar chances para a vítima se defender. O crime teria acontecido em uma região perigosa da cidade, na Avenida Norte-Sul. São poucas as informações a respeito desse crime que aconteceu de sábado para domingo aqui em Rolim de Moura. O que se sabe é que o jovem estava se divertindo quando foi agredido, levou quatro facadas nas costas. Os amigos que o encontraram ou estavam com ele, o certo é que não quiseram aguardar o socorro e acabaram trazendo até a unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Rolim de Moura, onde aconteceu os primeiros procedimentos, os primeiros socorros. E como era muito grave a situação dele, ele acabou sendo transferido até a cidade de Jiparaná. Já na unidade hospitalar da cidade de Jiparaná, apesar do esforço da equipe médica, o rapaz de 21 anos não resistiu e foi a óbito. No momento do crime, o autor do homicídio fugiu do local. A polícia militar foi acionada e realizou diversas diligências, mas não encontrou o criminoso. Até o fechamento da matéria, não sentia informações se o mesmo teria sido encontrado ou se apresentado. O caso agora segue sobre a investigação da Polícia Civil.